Meu nome é Nildo Muniz, sou jogador bailarino, profissional. O meu trabalho, eu não deixei de ser policial, eu também tenho minha função como policial e faço um trabalho de socialização, projeto com os meninos e as meninas aqui no Centro Esportivo Mestre da Silva. Querendo sair da rotina deles, de onde que eles vivem. Então ele chega aqui com uma válvula de escape. Não estou aqui para ser um simples professor, estou aqui para orientar o voo. Porque o que eu trouxe do regime militar, eu venho para cá, mas com amor. A dança é um esporte. O esporte também é a dança.